Hoje, pro cara que tá começando, enfim, o cara, enfim, não tem uma economia, vou falar a palavra pobre, o cara é pobre, ele quer comprar um imóvel, vale a pena o cara financiar ou, putz, o cara tem que pensar, o que você costuma falar pro seu público? Eu não fiz esse vídeo ainda, mas eu tenho uma opinião a respeito, que é o quê? A maioria dos canais hoje em dia, eles falam que o ideal é você alugar porque financeiramente tá melhor, só que aí eles usam mais ou menos esse raciocínio, tem alguns problemas, e aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Não sou dono da razão aqui, pode ser que não esteja certo, daqui a alguns anos eu mude de ideia. Primeiro ponto, eu não gosto de depender dos outros pra nada, cara, tipo, eu não gosto, sabe, tipo assim, de tá na mão dos outros, e querendo ou não, se eu não tenho minha casa, eu tô na mão dos outros, eu tava falando ontem, né, a gente deu carona pra um casal de amigos nossos, eles estavam morando de aluguel, e de repente, a dona do imóvel falou, olha, até dezembro aí, vai ter, só que depois eu vou vender. Aí ela entrou em pânico, sabe, tipo, mano, tá tudo aqui, eu imobiliei e tal, sabe, então, isso é uma coisa que eu não gosto já, pessoal, eu não, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha casa, sabe, eu não quero depender do dinheiro dos outros e tal, então, a questão do aluguel eu acho ruim, porque não é meu, tá? Financeiramente, tem algumas vantagens, só que muitos desses vídeos que eles falam sobre a vantagem do aluguel, eles não falam que o IGPM, às vezes, é 20% ao ano o reajuste, o lugar que eu trabalho lá, de 2020 pra 2021, se não me engano, ou 2021 pra 2022 agora, o reajuste do aluguel foi 20%, cara, 20% é um quinto do valor que o cara pagava, isso é um absurdo. O salário do peão aumenta 3% ao ano e o aluguel aumenta 20%, né? Então, se você for pensar 20%, claro que não vai ser todo ano, mas 20%, 10%, 12%, 15%, 8%, pô, daqui a algum tempão você tá 80 mil o teu aluguel? Então, muitos desses comparativos são muito sedutores pra quem tá vendo, só que eles não botam ali que o reajuste anual é caro pra caramba, mas pra mim, o pior ponto com relação ao alugar, os youtubers e tal, e vários youtubers muito bons que eu acompanho, eles vão falar o quê? Ó, em vez de você financiar, você aluga, e esse dinheiro aqui, que vai sobrar, você vai investindo, 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 aí lá na frente, quando você tiver, daqui a 30 anos, esses investimentos vão tá uma bolada e você vai poder fazer o que você quiser, só que a questão é, quem dos brasileiros tem disciplina pra investir todo mês? Porque faz sentido esse raciocínio, financeiramente é melhor mesmo, tem muita coisa muito boa, só que aí o peão, ah, boa, legal, então eu vou alugar, aí ele investe um mês, dois meses, depois não investe mais nada, daqui a 30 anos ele não tem casa, não tem patrimônio, não tem bens duráveis nenhum, tá vivendo de aluguel e não tem nada, sabe? Então, e esse eu acho que é o risco, se você consegue viver de aluguel, só que de fato você investir todo mês pra que daqui a algum tempo você tenha um valor que valeu a pena você investir, é aluga, né? Você vai em qualquer lugar, se tiver que mudar, muda, só que eu não tenho dados aqui, mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros ainda não é investidor, não é especialista em investimento, não tem constância e disciplina em investir, né? E aí se o cara só aluga e não investe, lá na frente ele vai tá ferrado tanto quanto hoje, porque ele vai continuar gastando dinheiro com asneira, não vai ter a própria casa dele e aí ele tá ferrado, né?